Opa, e aí? Beleza? Cheguei aqui no segundo cliente, é aqui próximo da prefeitura de Osasco. Deixa eu virar a câmera ali, ó, trabalhei na Secretaria de Educação ali também, ó, já. Deixa eu virar aqui. Tá, ali a Secretaria de Educação, já trabalhei ali, nesse prédio verde e branco. Então aqui, a prefeitura é logo ali, embaixo ali, ó, a prefeitura. Beleza? Então hoje aqui, vamos, deixa eu voltar aqui, deixa eu virar. Então agora o segundo cliente, vou montar um balcão, um balcãozinho de chão. Ah, não, acho que ele já tá montado, tem que pôr as portas e fixar, e tem um armarinho também de aéreo. Aí você tem que montar e fixar na parede. Então esse aqui é o segundo cliente. Acho que lá provavelmente, não sei se vou fazer um vídeo à parte. Mas esse aqui continua a série, série dia-a-dia do marido de aluguel. Tá, então esse aqui é outro dia, segundo cliente. A princípio hoje só tem dois. Então vamos correr lá e já mostro lá. Beleza? E aí, já deixa o seu like. Se você tá gostando dessa série, dia-a-dia do marido de aluguel. O que vocês acham? Se inscreva aí no canal, deixa os comentários, vê se tá bom. Se eu continuo. Beleza? E aqui, Leonie. Esse aqui é. Vamos pôr as portas agora. Partiu. Aqui. Vamos lá. Mais se tá fora do vídeo. Vamos a ajeitando. Top. Agora sim. Vamos colocar o tanque aqui. Vamos lá. Vamos lá. E agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. pneuzinho aqui. Esse aqui é um de 50 mesmo. Não precisa cortar. Faça uma vaselina aqui. Beleza? Encaixei lá. Ó, todo o sifão você tem que tentar ao máximo fazer essa curva aqui, tá? Que é pra água ficar aqui e não voltar cheiro. E quando o sifão vem com essa peça, ó, você vai colocar aqui, ó. E vai prender. Beleza? Vamos ligar aqui. Eita. Vamos fazer o teste aqui, tampar também. O que é que sim tá vazando aqui? Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Ó, beleza. O tanque lá já terminando. Agora vamos trocar esse chuveiro aqui, ó. Vamos instalar esse aqui. Esse aqui eu vou fazer um vídeo à parte também. Beleza. Tem uma continuação aqui do dia a dia. Aqui no mesmo apartamento. Foi? Foi. Opa, e aí? Então finalizamos aqui o... O serviço aqui que eu estava fazendo nesse apartamento. Lá então foi um armarinho aéreo. Aquele armário aéreo era de aço. E aquele balcão, eu pensei que era só um balcão aquilo lá. Era um balcão pra tanque. Nem sabia que era pra pôr tanque, então eu tive que fazer toda a instalação lá. Coloquei o tanque lá, a válvula, né? Sifão. E ela pediu também pra instalar lá o chuveiro. Também não tinha, apareceu na hora. Troquei lá o chuveirinho. Beleza? Então esse foi o dia a dia do marido de aluguel. Beleza? Acho que esse aqui vai ser o capítulo 2. Episódios, alguma coisa. Eu não sei, tô decidindo como é que eu escrevi isso aí. Beleza? Tinha alguma coisa pra falar? Se inscreva no canal aí, pô. E aí seu like, ajuda bastante. Beleza? Então hoje... Hoje só foram dois. Dois servicinhos. Agora acho que vai dar uma hora. Uma hora da tarde, é. Quase... É, uma e pouca já. Então foi aquele de manhã e esse outro aqui à tarde. Então apareceram alguns... Outros orçamentos, WhatsApp, ligaram. Mas nada fechou pra hoje. Vai ficar pra outros dias. Beleza? Então isso aqui é a série dia a dia marido do aluguel. Beleza? Valeu? Fui! Até a próxima! Tchau, tchau.